Nossa barragem estava praticamente seca, mas graças a Deus deu uma chuva boa e pegou praticamente dois metros e oitenta, que beleza rapaz, nossa barragem estava praticamente seca, nas últimas horas tomou cinco centímetros, cada vez subindo graças a Deus, olha está faltando bem um pouquinho para sangrar, só quatro e noventa, aqui a nossa barragem de Xeranomi, o nosso precioso líquido, é cajuína comédia para o YouTube, mostra aí Raíssa, as bocas maravilhosas da nossa barragem de Xeranomi